O Capitão Mandou O Capitão Mandou, vota, pronuncia, senhor O Capitão Mandou, vota, 2, 2, 2 É um amigo pra valer Eu te convido a conhecer Muito prazer, muito prazer Muito prazer, muito prazer É Bruno Roberto Muito prazer, muito prazer, muito prazer 2, 2, 2, o senador É Bruno Roberto Ele é a favor do agro É sim, e da educação Também Mais segurança pra mim Mais atenção pra você Muito prazer, muito prazer, muito prazer O senador É Bruno Roberto Muito prazer, muito prazer, muito prazer 2, 2, 2, o senador É Bruno Roberto